E aí Oh! Oh, Chico! Oh, Chico! Vai com a mão na mão! Vai com a mão na mão! Vai com a mão na mão! Que a gente está esperando! Vem, vem! É isso aí! Valeu gente! Deixa eu ver como é isso dos patrocinadores Essa silência vai vir agradecer os patrocinadores Que aqui vocês estão jogando! Saludente! Os patrocinadores dessa festa maravilhosa da Ilha! Dois mil e doze! Doçaria de agradecer, né? A veterinária Nutri Pado Paraíso e Monte Formoso e Assois Aê! Patrocinando essa festa Veterinária Vega Navegando com você no valor de quatrocentos reais e também os sangrações A veterinária Central A veterinária Central A veterinária Central A gente bora passar pra lá A gente então A gente então Vocês que estão dentro da pista Gostariam de... Eu gostaria Vem Chico com Chacau Você que não é o que está gigante Eu venho a aliviar Daniel! 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 Gabriel! Mas aí Marca de Féke! Não! Mas se eu tiver aqui Ele empaca aí Pra marcar a linha Vai que vai! Sabrina! Obrigado.